Olá, está começando a Assembleia em Foco desta terça-feira, dia 26 de outubro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Flávio Júnior, do PDT, destaca o projeto de lei que trata do fornecimento de merenda escolar diferenciada a alunos com diabetes. É um projeto que já há mais de um ano e meio estava aqui na casa e o nosso retorno nós pedimos para que destravasse esse projeto nas comissões. E assim foi feito, fico muito satisfeito, além de ser médico e estar diariamente atendendo pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, e sei da gravidade que é uma doença silenciosa como essas duas que eu citei. Então isso vem ainda a contribuir para as pessoas diabéticas que necessitam de uma necessidade ainda especial, não só para atendimento, mas também para alimentação, para que a glicemia ou o índice glicêmico continue sempre preservado. O deputado Mardem Menezes, do PSDB, apresentou requerimentos solicitando à Equatorial melhorias no fornecimento de energia elétrica no município de Barra do Alcântara, região sul do estado. No caso de Barra do Alcântara, tem sido sucessivas as quedas de energia, que causam prejuízos, tanto para o comércio, como para os produtores, como para a sociedade, para as pessoas que precisam do fornecimento regular de energia, principalmente nesse período que nós chamamos o BR-O-BRO, de setembro a dezembro, onde o calor é intenso e as pessoas precisam consumir, precisam da regularidade na sua energia. Então é uma reclamação constante, geral, na população de Barra do Alcântara e nós trouxemos um requerimento pedindo que a Assembleia reforce o nosso pedido junto à empresa, a Equatorial, para que ela cumpra com a sua obrigação, que é de prestar o serviço de maneira correta, o que não tem acontecido. O deputado Júlio Arco Verde, do Progressistas, parabenizou a direção do SEBRAE Piauí pela realização do evento Piauí-Rio, que expôs as belezas e potencialidades do Estado na cidade do Rio de Janeiro. Participamos desse evento, a Mostra Piauí no Rio, acho que foi uma exposição muito importante, escolher o Rio de Janeiro, escolher um cartão postal como o Morro da Urca, o Pão de Açúcar, que ali é a porta de entrada não só dos turistas nacionais, como dos turistas estrangeiros. Nesse momento de retomada do turismo pós-pandemia, foi muito importante o Piauí estar expondo as suas potencialidades para aqueles novos turistas que estão adentrando o país. O deputado Firmino Paulo, do Progressistas, anunciou a realização de uma sessão solene no dia 23 de novembro, em homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar. No dia 18 de novembro nós comemoramos o Dia do Conselheiro Tutelar e hoje apresentamos o requerimento nessa casa para que no dia 23 de novembro possamos comemorar, convidar todos os conselheiros tutelares de todo o Piauí para que se façam presentes aqui na Assembleia Relativa no dia 23 de outubro para que possamos conversar, discutir, debater sobre a situação do Conselheiro Tutelar aqui no Estado do Piauí. É um profissional que tem abutado no dia a dia com nossas crianças e adolescentes, fazendo o seu trabalho junto a essas crianças, junto a esses adolescentes, fazendo a proteção principalmente dessas crianças no seio familiar. Vamos conferir os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, nesta segunda-feira, dia 25 de outubro, foram notificados no Estado 324.542 casos confirmados de Covid-19, que totalizam 7.087 mortes, 256.859 casos descartados e 317.238 recuperados. E você acompanha mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual na programação da TV Assembleia com sinal digital no canal 16.1. Estamos também na SQHD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, na NET pelo canal 7, na Oi TV pelo canal 215, Além da Rádio Assembleia na Frequência 98,3 FM. Pelo site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você.